Sou do interior, só a terra, a chuva e o sol... Bom galera, hoje aqui na Espoi Andeara 2018, uma das duplas sertanejas mais esperadas do Brasil. Eles dão um show literalmente, não só cantando, não só em produção, é um show, gente, que todo mundo, todo mundo vem pra curtir, de mamando a caducando. Já te amo tanto e ainda não é tudo que eu tenho pra te amar. Eu sou do interior, com terapim e tantos outros sucessos. Mais uma vez, Fernando Sorocaba provou, porque são um dos maiores artistas top sertanejos do Brasil. Obrigado, primeiramente, obrigado pelas palavras, obrigado mesmo, emocionei aqui, obrigado. A gente ficou muito feliz com esse projeto, é um projeto de 10 anos, o Sou do interior. A gente tentou reconectar a nossa música com o campo. Eu acho que a música sertaneja, de forma geral, navegou de uma forma muito bacana pelas grandes cidades, pelo litoral brasileiro, pelo nordeste brasileiro, pontos que não haviam sido explorados. Isso foi bacana demais. Mas a gente queria trazer de novo pro campo, especificamente conectar ele com o agro, com a agricultura brasileira, mas de uma forma sutil. Então ficou algo que não havia sido explorado. Então você não vê roda de charrete, por exemplo, porque é tradicional nos DVDs. Você não viu capim na boca, você não viu... Mas tinha outras coisas que ainda não foram exploradas. Não que isso não seja legal, é legal pra caramba, na minha fazenda tá cheia de choro. Só que a gente quis explorar elementos que não haviam sido explorados. Então deu uma linguagem bacana, aquele milho seco, né? Feças a secolhinho, deu um ar de deserto que ficou muito diferente. Envelhecido, ar de deserto. As máquinas eram todas enferrujadas. Então, assim, acho que deu um destaque bacana. E puxou, né? O repertório, que é o principal de tudo, puxou um repertório maravilhoso que a gente escolheu a dedo. Músicas que fizeram sucesso ao longo da carreira. E novas canções, como você disse, Terapinga, Bom Rapaz, que é uma das centenejas mais tocadas no Brasil. Contemplou encontros bacanas, como o encontro com o Jorge Matheus, que a gente tava devendo pros fãs faz tempo. Então tá assim, tá incrível. E já estamos pensando em coisa nova, porque não para. Terapinga, toda terça e quinta, de sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. O que eu vejo de bom em vocês é uma dupla eclética, dinâmica, e todo trabalho novo vocês trazem coisas diferentes. Assim como no show. Agora, além do grande cantor, né? Um grande produtor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, rapaz, que é isso. Bom demais. Obrigado pelas palavras. A gente sempre amou música, né? Eu sempre amei música desde criança. E a gente vai aprendendo e convivendo no meio da galera, nesse meio. E a gente... Eu sempre fui muito ligado a isso. E tô há 24 horas, a gente fica 24 horas pensando em música. Terminamos o DVD agora, a gente já tá pensando em outro. Já com o repertório, tá praticamente pronto pro outro. Então, assim... É, eu acho que isso é amor pela música mesmo, é o que a gente tem. Aqui tem de sobra amor pela música. É, galera, Fernando de Sorocaba por aqui, hein? É isso aí, a gente também tá no programa Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Valeu. E se ela disser bem, cê pega e vai. E se ela disser bem, cê pega e vai.